Olá, convido você a acessar o nosso grupo no Telegram, no t.me barra SecCast oficial. Se inscreva no nosso canal no YouTube e clique no sino para receber o aviso das novidades. E os slides dessa palestra estão no site securitycast.com.br barra Conference 2. Um abraço. Bom, mas o próximo palestrante agora, eu quero agradecer já de antemão. Valeu, Júlio, por estar aí com a gente dessa vez. Sabe que você meio que se distanciou do grupo por atividades diárias que meio que te desgarrou do Security Cash, mas como fala, você pode notar efetivamente com a gente todo dia, mas você é uma parte que participa sempre do Security Cash de alguma forma ou outra, né, meu amigo? Cara, eu que agradeço, eu que agradeço ao senhor, cara. Obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar participando hoje. Espero que o áudio e o vídeo estejam saindo bem aí, está todo mundo me ouvindo. O cara tem uma produção aí, você viu? O cara tem uma produção, um cenário atrás aí. Ah, um cenário. Pisca aí, pisca sempre. Pisca, vários lances aqui. Estou influencer agora, cara. Então, eu agradeço muito pelo convite, com certeza. Nossa, que agradeço muito, Júlio. Na primeira não deu, eu não consegui participar da primeira edição, né, falei para vocês que o negócio estava feio, mas com certeza, sempre que vocês precisarem, puderem, quiserem me chamar, eu estou sempre à disposição, claro. Valeu, cara. Valeu. Então, vou falar aqui rapidinho do currículo do Júlio, né, Júlio Della Flora, não precisa de muita apresentação, mas é bom falar. Fala certificado em Microsoft Servidores Windows, bacharel em Ciência da Computação, especialista em Redes de Computadores, Segurança de Dados, mestre em Ciência da Informação, especialista em Docência e Ensino Superior. Atuo como professor na graduação, após a graduação em diversas faculdades, né, Unopar, Enifio, Fag, ministrou o curso com parceria do Sema e Londrina, atuo como professor na Eletrônica e Digital, estudante de medida na Fundação de Ensino Técnico de Londrina, coordenação de pós-graduação de Segurança da Informação e Ethical Hacking, coordenador de pós-graduação de Ethical Hacking, Sabin Security e AD, analista de segurança da informação e entusiasta de hardware hacking, palestrou em conferências de segurança como H2HC, o Shot the Sheriff, o RoadSec, entre outros. Possui mais de oito anos de experiência em tecnologia de segurança da informação e tem duas CVS publicadas aí. Hoje, ele vai estar falando aí, estudando técnicas de antitampo em máquinas de cartão de crédito, um tema bem bacana. Quem puder contribuir com a gente aí na palestra aí dele, para a gente ajudar as pessoas que realmente precisam, a gente agradece. Julião, foca todo o seu, obrigado por estar aí com a gente. Vou tentar não ser processado, né? Vamos lá. Essa palestra está em preso, né? É, vou tentar não ser em preso, nem ser processado dessa vez. Vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, antes de começar, eu gostaria de falar que essa foi uma das palestras que eu ministrei na H2HC 2019. Não é exatamente a mesma palestra, mas é uma das palestras, né? É um pedaço da palestra, né? Então, como funciona essa palestra? Eu até na época, eu falei, cara, eu não sei, falei para o Balestra, falei para o Rubira, eu falei, cara, eu não sei se... Eu não sei se seria legal divulgar essa palestra, né? Porque na época, eu, assim, não coloquei tarjas nos nomes e CPFs e coisas que eu encontrei dos dumps. Então, eu falei, cara, talvez não seja melhor. Mas dessa vez, eu dei uma garibada aqui no PDF, nos slides, e eu censurei bastante coisa. Então, eu acho que não vou ter problema nenhum. Eu não vou fazer menção a nenhuma empresa que desenvolve POS, né? Máquina de cartão. E também não vou disponibilizar dumps nem nada. Pessoal, eu vou mostrar muito rapidamente os dumps e as coisas que eu consegui para vocês. Mas eu não vou disponibilizar, tá bom? Porque provavelmente isso aí vai dar problema para mim se eu sair disponibilizando. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela e vou começar a mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz nesse último ano. É uma palestra que ficou parada um tempo. É um projeto meu que ficou parado por um tempo. E eu meio que reativei ele hoje, ontem à noite, hoje, só para fazer algumas constatações, umas máquinas novas que eu consegui aqui e para mostrar para vocês. E daí eu vou trazer algumas fotos, algumas coisinhas que eu consegui. Beleza. Então, qual que é a ideia aqui? Anti-tamper em máquina de cartão. A minha ideia é o seguinte. Eu quero trazer para vocês uma pesquisa exploratória. O que uma pessoa com um pouco, relativamente, conhecimento relativamente básico de hardware conseguiria extrair de uma máquina de cartão de crédito, por exemplo. Sem conhecimento nenhum. Porque eu nunca desenvolvi para máquinas de cartão. Eu nunca trabalhei com desenvolvimento de POS. Nunca desenvolvi software para isso. Eu não sei nem como funciona. Eu simplesmente comprei algumas máquinas. E eu queria abrir para ver o que acontecia. E abrir para ver quais eram os mecanismos. Inclusive, se tinha como fazer um bypass desses mecanismos. Era isso que eu queria fazer. E era isso que eu queria mostrar na palestra. Inclusive, quem me sugeriu essa palestra foi o Rubira. Numa época anterior. Porque ele viu um vídeo meu onde eu mostrei que eu conseguia ter acesso a alguns testpads de uma máquina de cartão. E que eu conseguia alguma informação do terminal por essa máquina de cartão. E daí ele achou bem legal e falou, cara, podia fazer uma palestra, montar uma palestra sobre isso. E palestra na H2. Não era meu objetivo inicial fazer isso como o Rubira pediu. Eu ponderei, levei em conta. Falei assim, beleza. Dá para fazer uma palestra relativamente interessante com isso. Vamos lá. Vamos passar para a próxima aqui. Bom, já me apresentaram nesses últimos tempos. Duas coisas que eu ando fazendo que estão meio que completando o meu tempo. Que estão utilizando todo o meu tempo. Assim como o Gilberto e o Alcion já falaram. Eu estou como coordenador na Unisiv. Então, tem algumas pós-graduações que eu estou coordenando. E também eu estou preparando um curso de hardware hacking. Já faz quase dois anos que eu estou em cima desse curso. E, sei lá, acho que uns 20 mil reais de plaquinha de equipamento que eu já gastei para fazer esse curso. Então, está quase saindo aí. E é isso que eu estou fazendo atualmente. Então, eu estou coordenando um pós e estou desenvolvendo um curso de hardware. Que espero que fique bom, porque levou tempo para fazer. Qual que é o objetivo da pesquisa? Essa pesquisa aí é exploratória, como eu falei para vocês. Então, o objetivo dela é efetuar teste de segurança. Especificamente no hardware. Eu não vou me ater muito a software, nem a engenharia reversa. A ideia é mostrar o hardware, mostrar o que dá para fazer nessas point of sales. Mais especificamente em máquinas de cartão. Mostrar se tem alguma vulnerabilidade no hardware. Se tem alguma técnica de extração no hardware. Se tem alguma técnica de comunicação no hardware. É isso que eu queria. Isso que eu queria mostrar. E se tem algum tipo de ataque também baseado em hardware. Que eu poderia fazer nessas máquinas. Levando em consideração que essas máquinas são PCI e PTS. São certificadas pela PCI. Bom, devido ao tempo e também a superfície de ataque desse tipo de equipamento. Porque é um embarcado que tem uma superfície de ataque gigantesca. Ele tem Bluetooth, ele tem Wi-Fi, ele tem 3G, ele tem comunicação GSM. Ele, enfim, tem memórias dentro. Ele tem RFID. Ele tem... Cara, tem tanta coisa. Tem tantos microchips, tem tantos microcontroladores. E tem tantos circuitos integrados dentro que a superfície de ataque dele fica gigantesca. Então, não dá para fazer tudo. Então, devido ao tempo e também a superfície de ataque do equipamento. Nem todas as testes, nem todas as hipóteses. Que vão ser propostas por mim ao decorrer dessa palestra. Foram testadas, foram realizadas. Eu vou citar algumas coisas que eu gostaria de fazer e ainda não fiz, mas são apostas. Eu diria assim, olha, dá para apostar nisso, dá para tentar isso. Porque talvez você recupere algo. Beleza. Acerca da dúvida e da hipótese. A minha primeira dúvida sobre máquinas de cartão de crédito foi justamente quando eu assisti uma matéria num jornal e essa matéria falava sobre um golpe em máquinas de cartão que alguns estelionatários, alguns bandidos, eles usavam aparelhos. Eles trocavam aparelhos, máquinas de cartão de crédito, por máquinas adulteradas para roubar senhas dos clientes. Isso me deixou muito perplexo, digamos assim, porque não é a coisa mais fácil do mundo você alterar firmware de uma máquina de cartão, pelo menos das que eu pesquisei, das que eu tenho aqui. Não é a coisa mais simples do mundo a máquina de cartão efetuar transações. E pelo que dá para ver pela imagem, tem muitas máquinas de cartão de diferentes modelos aí, de diferentes fabricantes. Então, alterar firmware de máquinas diferentes, enfim, não parece viável. Mas isso me despertou uma vontade de pesquisar sobre. Se era possível fazer o dump do firmware, o que precisava, como eu poderia fazer para alterar, ou se existe algum mecanismo que não deixa você alterar. E era isso que eu queria. Depois eu comecei a ir atrás de alguns manuais, por exemplo, os manuais da PCI, o PTS especificamente, que é o PIN Transaction Service, se não me engano. E ele fala bastante acerca de shimmers e de skimmers. E eu queria saber se ainda hoje era possível fazer esses skimmers, esses shimmers. Skimmer é, mais especificamente, na época que você tinha cartões de tarja magnética. Então, você passava a tarja magnética e daí ele conseguia ler. E daí os shimmers são mais relacionados a esses smart cards, cartões inteligentes, que já tem o chip. Então, aí a gente tem alguns dispositivos adulterados. Nós temos algumas máquinas de cartão de crédito adulteradas. Vocês percebam que tem fios passando pela entrada dos botões. Ou você tem ali uma coisa que eles chamam de chupa-cabra. Você tem ali implantes de hardware dentro das máquinas de cartão. E isso acontecia antigamente porque as máquinas, os terminais, as máquinas de cartão, elas não tinham mecanismos de anti-tamper muito determinados, assim, muito bem colocados. Então, isso mudou bastante depois do PTS. E hoje em dia é muito difícil você encontrar uma máquina de cartão de crédito que não tenha mecanismos de anti-tamper. E elas geralmente têm vários mecanismos de anti-tamper. E é isso que eu queria trazer para vocês. E também trazer a hipótese aí se é possível fazer um bypass desses mecanismos. Em quais máquinas? Eu testei algumas máquinas. E, claro, que quanto mais simples a máquina, a superfície de ataque é menor. Então, fica um pouco mais fácil de se testar. Mas quanto mais complexa a máquina, a maior superfície de ataque, maiores possibilidades, mais possibilidades para tentar atacar. Então, tem aí as imagens, a imagem 3, 12 e 15 do manual, onde eles mostram aí fios que são passados para fazer contato e para tentar fazer leitura. Tem esse inserted skimmer que é aqui nessa... Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas é nessa imagem aqui abaixo, que isso é uma PCB flex. E o objetivo dessa PCB é fazer um man in the middle. Então, ela captura informações do cartão de crédito, mas ela também transmite as informações para a POS, para a máquina de cartão. Então, ela faz uma espécie de man in the middle. É tipo um chupacabra mesmo de caixa eletrônico, o que o pessoal gosta de falar, o termo pejorativo. E eles usam uma PCB flex porque ela dobra. É fácil de dobrar, é fácil de colocar dentro da máquina de cartão. Ela fica lá dentro e ela faz contato entre o cartão e a POS, os terminais do POS. Beleza. Essas são as máquinas de sacrifício. São as máquinas que eu fui adquirindo, que eu comprei para poder testar algumas das máquinas. Eu tenho mais aqui. E eu testei alguns modelos além dos que estão aí. Mas só para mostrar para vocês. Um dos grandes problemas dessa... Um dos grandes problemas desses testes é que... Cada vez que você abre uma máquina, você perde uma máquina. Então, você tem que ter várias, diversas máquinas. E você vai quebrar todas elas para poder testar. Então, não é muito barato. Você precisa de hardware específico também para fazer diversos testes. Dependendo do teste, vai precisar de hardware específico. E eu vou trazendo essas dificuldades para vocês ao decorrer do... Ao decorrer do nosso... Da nossa palestra aqui, né? Deixa eu só abrir o YouTube aqui porque eu quero ver o chat junto com vocês. Então, eu vou acompanhar junto com o chat. E daí, é legal porque eu consigo ver o que vocês estão falando. Legal. Ótimo. Bom, gente. Daí, o que acontece? Tem todas essas máquinas de cartão de crédito. Eu abri todas essas máquinas e eu pesquisei, tirei fotos, olhei trilhas, olhei componentes. Pesquisei datasheets de componentes, pesquisei comunicação, se elas tinham JTAG habilitado, se tinha pads de JTAG, se tinha outro serviço habilitado, se tinha comunicações diferentes. Então, eu fui tentando pesquisar. E é óbvio que eu optei pelas máquinas mais baratas. Essas daí, da cor preta. Eu não vou falar nenhum nome de máquina, né? Eu vou falar a máquina vermelha, a verde, a máquina branca ou a máquina preta. E é claro que essa daqui, essa pretinha aqui, ela é bem mais barata, então é mais fácil de comprar. Então, eu comprei várias para poder fazer os testes. Então, alguns dos testes foram feitos nela e eu vou trazendo resultados para vocês. Ok. Então, essa é aquela máquina preta que eu estava falando para vocês. Então, o que é um mecanismo de anti-tamper, né? O anti-tamper ou o tamper resistant é um software ou um hardware que dificulta a modificação por parte do atacante. Então, é um dispositivo, tanto de software quanto de hardware, que vai dificultar com que você modifique o que está dentro daquele eletrônico ou modifique o que está dentro daquele software. É assim que vai funcionar. Vocês conseguem perceber? Deixa eu ver se tem... Ah, beleza, ótimo. Vocês conseguem perceber essa malha aqui? Está dando para ver o mouse? Não sei se dá para ver o mouse. Dá um ok no chat aí se dá para ver o mouse. Dá para ver, né? Beleza. Vocês estão vendo essa malha que não está com tanto zoom, mas vocês percebem que tem uma variação aqui no verde? É um verde mais claro e um verde mais escuro? Então, isso aqui é uma gaiola. Isso aqui é uma gaiola, isso aqui é uma placa que é comumente chamada de sanduíche, né? Você coloca uma placa em cima da outra e conecta elas. Essa gaiola serve para quê? Essa gaiola está conectada nessa bateria e a partir do momento que você rompe alguma trilha dessa gaiola, a bateria perde o contato. Então, perde o contato do sistema de tamper e ele vai fazer o wipe em um determinado endereço de memória ou em determinados endereços de memória. Então, essa gaiola aqui, ela serve para ficar atrás do circuito eletrônico, protegendo o circuito eletrônico e a partir do momento que alguém tentar furar esse circuito, tentar furar essa gaiola, ela vai disparar um mecanismo de anti-tamper. E não só isso. Eu vou mostrar vários outros pontos de tamper que estão nessa máquina. Então, uma vez que você dispara um mecanismo de anti-tamper na máquina, em teoria, essa máquina fica inviabilizada. Você não consegue voltar mais essa máquina, né? Salvo conduta de outras máquinas mais novas, aquelas baseadas em Android também, que são máquinas que você consegue resetar e trocar a chave. Mas, enfim, vai depender muito de máquina para máquina. O que eu tenho conhecimento até agora é que uma vez que você deflagrou o mecanismo de anti-tamper, acabou a máquina. Tanto que as montadoras, as empresas aqui que fornecem esse tipo de máquina, se você chegar para a empresa e falar assim, ah, não, olha, está escrito tamper violated, alguma coisa assim na máquina, eles te dão uma máquina nova. Se você provar que você não tentou abrir nem nada, eles vão lá e te dão uma máquina nova, se for problema de fato na máquina. Então, a ideia aqui é o seguinte, é claro que a gente pode ver mais diversas outras coisas aqui, para quem tem um pouquinho de noção de eletrônica, dá para identificar coisas como, por exemplo, essa memória flash, e essa memória flash vai ser um dos nossos alvos. Aqui é o microcontrolador principal e aqui, provavelmente, é o controlador de vídeo, né? O controlador do LCD, o driver do LCD. Aqui também dá para a gente ver que é o Bluetooth. Isso aqui é o módulo de Bluetooth. Essa máquina, ela funciona só por Bluetooth, essa daqui. É o módulo mais simples possível. Bom, aí vocês vêm de outra máquina, né? Isso aí é o cover shield, que vai em cima do slot do cartão, do smart card, né? Do cartão de crédito. Então, tem esse slot cover, que uma vez que você faça algum tipo de furo, ou que você tente transpassar esse cover, ela vai disparar o mecanismo de anti-tumper também. Estão perguntando aqui, só abrir a caixa plástica? Sim. Só abrindo a caixa plástica, já tem um mecanismo de anti-tumper que estoura, né? É uma espécie de botão, eu vou mostrar para vocês. E daí, já era a máquina. Ele vai fazer o wipe nas senhas de assinatura, né? Depois eu vou mostrar para vocês aqui. E já era a máquina. Beleza. Aqui a gente tem um zoom um pouquinho maior. Esses estão os mecanismos de anti-tumper que eu enumerei aí para vocês. Então, quando você tirar o invólucro plástico da máquina, né? Da máquina de cartão. O primeiro anti-tumper que vai disparar é esse botão aqui. Esse aqui é um botão que fica sempre pressionado. No caso dessa máquina, obviamente, né? Em outras máquinas vão ter em locais diferentes. Mas esse botão, ele está sempre pressionado. A partir do momento que você tira os parafusos da sua máquina e abre ela e tira a caixa plástica dela, esse botão que está sempre pressionado, ele deixa de ser pressionado. Deixando de ser pressionado, ele interrompe e ativa o circuito de anti-tumper. A mesma coisa acontece se você violar esses traços, essas trilhas aqui. A mesma coisa acontece se você não violar as trilhas, mas se você puxar toda essa parte verde aqui, toda essa placa verde que vai cobrir o circuito propriamente dito. Isso também viola. Então, são um ponto de tamper, dois, três, quatro, cinco pontos de tamper fora a malha. E essa aqui é a bateriazinha para alimentar o circuito de tamper. Uma coisa que acontece é, por exemplo, se essa bateria acabar, você vai ter problemas de anti-tamper na sua máquina. Então, a máquina meio que tem prazo de validade, né? Acabou a bateria aqui, ela vai disparar o circuito de anti-tamper. Não importa que a bateria esteja funcionando, mas ela vai acionar. Isso aqui também é uma espécie de shield para que você não consiga clipar os conectores do smart card, né? Os conectores do chip do cartão. Então, é uma espécie de gate aqui. É uma plaquinha, né? Um pedacinho de plaquinha que eles colocam para que você não tenha espaço para clipar. Beleza. Por outro lado, gente, tem bastante coisa interessante aqui que eu vou mostrar para vocês que não parece tão seguro, pelo menos no desenvolvimento dessa máquina. Tipo assim, a bateria fica de fora, né? Os conectores da bateria também ficam de fora. Então, talvez você consiga, por exemplo, serrar um pedaço aqui e ter acesso à bateria. E outras coisas que eu posso mostrar para vocês. Então, essa aqui é a parte da frente da máquina. Vocês percebem que também na parte da frente existem vários mecanismos de anti-tamper. Então, tem vários botõezinhos que são pressionados e tem uma espécie de malha plástica que sempre pressiona esses botõezinhos. Então, para você perceber esses botões, você precisa retirar essa malha plástica. Então, você precisa retirar esse plástico e daí você vai ver esses botões. Eles estão sempre pressionados também. E o que acontece, pessoal? Vocês bem sabem que isso é o que está visível, mas pode haver coisas invisíveis aqui. Por quê? Porque quando nós temos as placas de circuito impresso, as placas não têm somente um layer. Então, não é toda placa que vai ter um layer de um lado e um do outro. Essas placas podem, provavelmente, têm e podem ter mais de um layer. Então, pode ter dois, três, quatro layers de cada lado. Então, você pode colocar uma malha num layer intermediário, por exemplo. E daí? O que acontece? Vamos lá. Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito switches. Que são switches de tamper também. E esses outros aqui são os botões da máquina, tipo informações numéricas da máquina. Tipo um, dois, três, quatro, até zero. Para que você possa digitar no pad da máquina. Uma outra coisa que eu notei é o seguinte. Depois que eu desmontei a máquina, eu fui procurar qual que era o microcontrolador dessa máquina. E nesse caso específico, é um Cortex-M4, né? Um microcontroller unit Cortex-M4. E ele fala algumas coisas sobre essa máquina. Por exemplo, security, segurança e integridade, né? Módulos de segurança e integridade. Ele fala que ele tem detecção de tamper. Então, a detecção de tamper é feita pelo próprio microcontrolador. Provavelmente, dentro desse encapsulamento aqui, que nesse caso é um LFBGA-121, alguns dessas bolinhas aqui, dessas balls, elas são relativas, relacionadas aos mecanismos de anti-tamper. Aqui ele fala sobre criptografia, que suporta DS, 3DS, AS, MD5 e por aí vai. Mas o que a gente está mais preocupado mesmo é a questão do tamper resistance. Uma outra coisa legal aqui é o seguinte. Essa máquina, ela tem memória. E ela tem memória não só fora. Ela não tem só uma memória flash externa. Ela tem uma memória flash dentro do microcontrolador, dentro do chip. E o que acontece é que o firmware, propriamente dito, fica nesses 512K de memória flash do dispositivo. Não fica fora. E isso torna quase que impossível de você acessar a memória flash se você não tiver um caminho, se você não tiver uma estrada, se você não tiver um método de acessar, por exemplo, o JTAG. Por exemplo, os pinos de JTAG. Beleza. Olha só que coisa interessante. Então, eu abri a máquina, disparei o anti-tamper daqui e vejam só. Quando você abre essa máquina especificamente, você dispara um anti-tamper só. Só esse botãozinho aqui. Você não dispara os outros. Você vai disparar os outros depois que você retira essa placa verde de cima, essa placa estilo sanduíche aqui de cima. Mas olha que interessante. Mesmo com a placa fechada, eu acho que o desenvolvedor, o designer dessa placa, ele não teve muito sucesso na segurança disso aqui. Porque alguns dos pads, dos test pads, eles estão quase que para fora do sanduíche da placa. Então, isso faz com que seja possível acessar esses pads usando agulhas. Então, você consegue abrir um pedaço da máquina. Você corta aqui, esse pedacinho aqui. E você consegue acesso a esses pads através de agulhas. Cara, quando eu percebi isso, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, muito legal. E outra coisa, olha aqui. TMS, TDO, TDI, TCK. Quem manja de eletrônica já sabe que são esses pinos. E outra coisa, tem aqui um TX e um RX. E aqui é ground, aqui é VCC. E tem mais ground aqui também. Então, quem manja um pouco de eletrônica e de embarcado sabe que TMS, TDO, TDI, TCK são pinos para comunicação JTAG. Daí eu falei assim, cara, não é possível. Não pode ser. Não é possível que esse JTAG esteja habilitado. E para falar a verdade, eu nunca acreditei que o JTAG estivesse habilitado. Seria uma coisa muito amadora você deixar a comunicação por JTAG habilitada num dispositivo desse de alta segurança. Mas também tinha aqui a comunicação por TX e RX, comunicação UART, que é uma coisa que também tem muito em dispositivos embarcados. Você tem comunicação UART, que é o serial, o console serial, onde você se comunica com o hardware utilizando um conversor serial USB. E você tem o JTAG também, se for uma placa um pouco mais complexa, você vai ter um JTAG, onde você vai se comunicar utilizando um dispositivo para comunicação JTAG, por exemplo, um J-Link, ou um BuzzPirate, ou um BuzzBlaster, ou enfim, qualquer outro dispositivo. E daí eu tentei. Olha aí, pessoal, tirando a placa e mostrando para vocês, está até silcado. Então, tem ali, ó, debug, alg, alguma coisa, UART, né? RX, debug, alg, alguma coisa, UART, RX, aqui. Então, isso aqui é TX, RX, beleza? Está silcado. E um ground, é o que eu preciso para me comunicar. Aqui tem o VDD, né? Aqui tem o TCK, TDI, TDO, TMS e o reset. Então, isso aqui é muito provavelmente o JTAG, e isso aqui muito provavelmente é o UART. Beleza. Tentei me comunicar. Olha aí, ó, consegui com uma agulha e fui meio burro nessa etapa aí, porque eu estava usando a agulha normal e depois eu percebi que tem muita gente que mexe com microeletrônica, que utiliza a agulha de acupuntura. Melhor ainda, muito mais fina e dá para, né, mexer muito melhor. Mesmo assim, eu não disparei o anti-tamper, né? Coloquei essas duas agulhas aí para fazer contato e, mesmo assim, não disparei o anti-tamper. E aqui um videozinho do que eu tentei. Então, beleza. Coloquei as agulhas, né? Coloquei os meus clips, joguei dos clips para o meu conversor serial para USB, né? E do meu conversor para o meu PC, abri o PuTTY e tentei me conectar. E é isso que o monitor me apresenta quando eu tento me comunicar. Quando eu ligo a máquina, ele dá um EF15, dá um external flash ID 21, no signature, jump to monitor. E daí tem um monitorinfo.umainentry e tem esse endereço em hexadecimal. É basicamente isso que ela faz. Depois eu vou mostrar para vocês que eu encontrei coisas interessantes que talvez façam com que exista um menu secreto nesse tipo de máquina e que esse menu secreto possa habilitar a opção de console. Então, eu ainda não encontrei, mas fazendo um... Examinando manualmente o conteúdo da memória que eu fiz o dump, parece que existe um menu que você consegue habilitar para console serial. Beleza? Para debug mode. Então, talvez isso seja uma possibilidade. Beleza. Qual foi o meu insucesso? Então, peguei meu J-Link, que é um dispositivo para conectar, para fazer comunicação J-Tag. E fui lá e soldei os pinos do J-Tag de várias formas. Isso aí foi uma das formas. Eu coloquei resistores também. Eu tentei fazer uma infinidade de maneiras. Mas existia o circuito específico, o microcontrolador específico, ele está na lista do J-Link. Ele está no software. Existe a comunicação com ele. Só que ele, aparentemente, está desabilitado. Eu não consegui me comunicar com ele. Entretanto, existem técnicas que eu não testei, mas existem técnicas de hardware hacking com fault injection para você reabilitar o J-Tag. Isso é para o futuro, né, cara? Eu não consegui fazer isso. Isso levaria muito tempo. Então, seriam técnicas de voltage fault injection, de clock fault injection, de injeção eletromagnética, técnicas de temperatura, de fault injection baseada em temperatura, em frio ou em calor. Cara, isso leva muito tempo. Beleza. Aqui eu estou falando de glitch. Então, técnicas de fault injection. Eu encontrei esse high precision fault injection, um manual relacionado ao ARM V7M, a arquitetura, né? ARM V7M. Então, o que o cara faz? Ele faz o J-Tag, depois ele pega uma probe eletromagnética, uma anteninha, né, pessoal? Coloca perto do microcontrolador e começa a injetar, fazer injeções de pulsos eletromagnéticos. Com essas injeções, você vai criar fault injection, né? Você vai criar falhas na segmentação, né? Você vai criar falhas no código, falhas na leitura do código, né? Na instrução, no processamento do código. Você pode tentar, por exemplo, fazer bit freezes ou bit flippings, que é, você vai tentar pular instruções, ou travar instruções, ou pular ifs. E, nesse caso específico, o cara fez isso, né? O pesquisador fez isso para reabilitar o J-Tag. Existem várias palestras sobre isso, com hardwares diferentes. Eu não testei, mas é uma possibilidade. Só que vai levar muito tempo para fazer. Eu não tenho os dispositivos necessários para fazer isso aqui. Eu teria que criar toda a aparelhagem do zero, né? Ou teria que comprar ou criar toda a aparelhagem. Então, isso aqui não deu tempo de fazer. Mas, eu fiz um teste bem rústico, né? Eu peguei uma raquete de matar mosquito. E eu transformei essa raquete num MP generator, né? Num gerador de pulso eletromagnético. E vocês podem ver aí que, uma das vezes que eu tentei gerar pulsos eletromagnéticos perto dessa maquininha, o self-test dela ficou travado. Então, ele travou na instrução de self-test. Então, isso já diz que talvez exista a possibilidade da gente gerar, arbitrar injeções de falha por pulso eletromagnético. Eu não peguei exatamente o momento que eu disparei o pulso e que ela travou, mas eu resolvi filmar um pouquinho depois para mostrar para vocês que, uma das vezes que eu tentei, ela travou e ela funcionou. Funcionou entre aspas, ela travou no self-test. Talvez com frequências diferentes, talvez, enfim, com potências diferentes de pulsos eletromagnéticos, eu consiga alguma coisa interessante, né? Isso é o mesmo princípio do chip-shouter, que é do Colin O'Flynn, né? O chip-shouter que o Colin O'Flynn vive falando na Defcon, na Black Hat, que ele desenvolveu junto com o chip-whisper, que é uma ferramenta que custa, sei lá, 3.500 dólares no chip-shouter. É caro para porra. E é claro que esse setup aqui com osciloscópio, com gerador de tempo, com gerador de sinal e com amplificador, isso aqui custa ainda mais caro, né? O setup utilizado no paper. Enfim, olha só que legal. Eu tentei fazer mais um glitching, nesse caso, um glitching de voltage. Então, o que é brownout, né, pessoal? Brownout é um circuito que você faz para que a tua eletrônica não funcione de maneira inesperada. A partir de uma tensão que o seu microcontrolador não consegue mais operar, o circuito de brownout desliga a tensão. Então, ele desliga. Nesse caso, não está muito bem entonado esse circuito de brownout. Eu cheguei ali em 1.17, especificamente 1.7 volts. E em 1.7 volts, vocês veem que eu consigo dar um pau ali. Eu não sei se é no driver do LCD ou se é, propriamente dito, no microcontrolador, no ARM. No microcontrolador ARM. Isso aí eu não tenho certeza, mas eu consigo. Aí está aí o vídeo. Olha lá, pessoal. Eu fiz o quê? Eu cerrei um pedacinho, tirei a bateria, liguei na minha fonte e fui testando diferentes tensões para ver o que dava. E eu cheguei à conclusão que eu consigo arbitrar uma falha ali em 1.7 volts com mais ou menos 20 miliamperes. Então, se eu tivesse uma fonte que eu conseguisse limitar a corrente e não só a tensão, isso seria ainda mais legal. Mas essa fonte é super simples, eu não consigo limitar a corrente com ela. Hardware hacking é assim, pessoal. Você tem que ter noção de eletrônica, mas você tem que ter os brinquedos legais para caramba também. E os brinquedos legais são caros. Então, dá para ir tentando com coisas mais baratas, só que você tem limitações. Então, vamos lá. Passando para o próximo. Beleza. Aí eu desisti. Falei, vou tentar adampar a flash. Já que eu não consegui conectar por JTAG, que seria o melhor cenário possível. Porque uma vez que você se conecta por JTAG, você ou no hardware. O hardware é seu. Você faz o que você quiser com o hardware. Mas aí eu utilizei o meu CH341A, que é um dispositivo que serve para se comunicar, fazer dump de memórias flash. No caso, família 24 e 25, tanto por protocolo I2C quanto por SPI. E percebam aí que eu tenho duas placas. São duas máquinas de cartão diferentes. Essa daqui é uma máquina, essa aqui é outra que a gente já conhece. E essas duas têm o mesmo flash memory. Tem o mesmo micro... Tem a mesma memória flash aqui. O mesmo circuito integrado aqui. Então, memória flash aqui, memória flash aqui. São da família 25. Então, me comunico por SPI com elas. Peguei meu clipe, conectei aqui. E fui lá tentar fazer o dump das memórias para ver o que tinha dentro desse dump. Claro, depois... Isso aqui é uma análise... O pessoal aí, o Gilberto deve saber bem. Isso aqui é uma análise pós-mortem, uma análise fria. Depois que eu já deflagrei o mecanismo de anti-tumper, eu queria ver o que tinha dentro da memória. Mesmo que tivesse coisas... Que tivesse menos que o que deveria ter. Outra coisa. Nem toda máquina de cartão, e geralmente as máquinas de cartão mais modernas e mais caras, têm memórias com encapsulamentos diferentes. Então, nem todas vão ter essa memória flash pequenininha aqui, com encapsulamento SOP8, que é super fácil de achar, que é super barato de fazer o dump. Às vezes você vai ter máquinas de cartão, que eu nunca... Live streaming is on. Beleza. Então, a gente voltou, né? Estão me ouvindo aí? Tá ótimo. Ok. Então, eu estava falando para vocês que é o seguinte, nem todas as máquinas de cartão, assim como nem todo hardware, vai ter o mesmo encapsulamento de memória. Vocês vão ter memória flash com encapsulamentos diversos, variados. Esse programador universal que eu tenho aí, o modelo básico dele aqui no Brasil está tipo R$ 1.500,00, com os adaptadores básicos. Se você... Ele chega fácil aos R$ 3.000,00, com os adaptadores para BGA também, que ele tem alguns adaptadores para BGA. Mas, eu com o meu gravador universal, eu tinha esse adaptador de SOP, de SOP 48 para T-SOP 48, RT-TSOP 48. Então, eu consegui fazer o dump dessa memória também, dessa outra máquina. Então, o que eu tive que fazer? Eu peguei minha estação de solda, de ar quente, aí tirei isso aqui, peguei a pinça vácuo, puxei a memória, coloquei a memória aqui dentro, e daí sim, consegui fazer o dump. Estão vendo aqui? Essa aqui é a outra máquina de cartão já sem a memória, com a memória desoldada. Essa aqui é uma outra memória, que está aqui, que eu desoldei, que eu tirei de duas máquinas, e isso aqui é uma memória que eu estou fazendo a gravação. Então, é esse o setup que está aqui. Vocês percebam que tem que ter um monte de tranqueira, um monte de parafernália para fazer isso. Então, leva um tempo para fazer. E daí, beleza, vamos começar com algumas análises de dump. Primeira coisa que dá para fazer é que, dependendo da máquina, você consegue dar um binwalk lá e extrair algumas informações. Então, consegui extrair algumas coisas, ele fala que tem uns MySQL e SAM Compressed ali, então tem algumas imagens, tem alguns GIFs, tem alguns, enfim, o binwalk, ele acha algumas coisas. Eu extraí, dá para fazer uma boa, dá para dar uma boa olhada nisso aqui também, depois de extraído, né? E algumas máquinas também, mesmo na memória flash, mesmo sabendo que esse não é o firmware, mas algumas máquinas também, você consegue pegar essa extração da memória ROM e consegue rodar aí no AIDA Pro e ver como é que está se comunicando. Nem todas, nem todas, o AIDA não reconhece tudo, mas nesse caso específico, por exemplo, em uma dessas máquinas aí que eu utilizei, você tem estrutura para você poder fazer o reverse no AIDA Pro, pelo menos de algumas funções, né? Porque o que acontece, gente, tem muito pouca memória dentro do microcontrolador, então você precisa de uma memória externa para guardar menu, para guardar imagem, para guardar, enfim, qualquer tipo de string, né? E daí você vai precisar de uma memória externa, e geralmente essa memória externa é um ponto de maior insegurança, porque ela está fora do microcontrolador e ela está mais facilmente acessível. Beleza. Coisas que dá para... Está tudo certo aí? Fez um barulhinho. Tá. Beleza. Beleza. Ok. Coisas que dá para perceber aqui. Algumas coisinhas interessantes que eu encontrei fazendo dump. E depois eu vou mostrar para vocês. Olha, por exemplo, o que eu fiz aí? Eu peguei, fiz o dump, depois eu passei ali um strings, né? E tirei o conteúdo do strings no TXT. É isso que eu fiz. Por quê? Eu tentei fazer uma inspeção visual de todo o hexadecimal, do dumping hexadecimal, traduzido, enfim, de hexa para ASCII. Só que é gigante, né, pessoal? Então você acaba perdendo pedaços. Daí eu decidi usar o comando strings lá no Linux e dar uma olhada em strings interessantes. Qual tipo de informação, de juice information que eu consegui encontrar. E daí algumas informações eu vou passar para vocês aqui. Por exemplo, card number. Tem uma informação de card number ali. Eu não sei o que é, mas está apontando para um hexadecimal. Ou está um 1020FF. Sei lá. Var ID também tem ali. Daí você fala, Júlio, mas o que é isso? Sei lá, cara. Estou mostrando para vocês que tem informação. Dentro da memória, mesmo assim, mesmo depois de deflagrado o anti-tumper, tem informação. Tem ali um DES, PIN Secret Area também. E conforme a gente vai passando, vocês vão vendo que tem coisas realmente que são interessantes. Tipo ali, você tem configuração inicial da aplicação. Daí tem telefone, tem esse config.ni com fone TC, que é para o 0800. Tem o GPRS PIN, tem um GPRS IP, um endereço de IP. Tem a porta. Tem o IPTC, que tem endereço de IP e porta. Tem esse NI Cripto. Tem NRPC Host. Então, cara, tem informações aqui. Tem NRPC Senha. Eu sei para que serve, o que é. Eu sei se isso é informação crítica ou não. Não sei, mas quando a gente, por exemplo, está fazendo um pen-test nessas aplicações, a gente vai perguntar para o dono do dispositivo. Falaram, esse RNPC Senha aqui é alguma coisa? Esse RNPC New aqui é alguma coisa? Aqui a gente tem também a configuração das operadoras. Esse aqui é o IMSI das operadoras. Então, está aqui. Identificação da operadora pelo IMSI. E daí aqui, cada operadora com o IMSI. Isso aqui é para quê? Isso aqui está dentro da máquina para fazer a comunicação da máquina via telefone. Essa máquina específica é ligada na linha telefônica. Essa não é com chip. Essa é ligada na linha telefônica. Essa aqui eu fiz o dump, um pouco mais antiga. Aqui também tem TCP Communication. Tem um endereço de IP, tem uma porta. Tem bastante coisa aí. Outra coisa. Olha só isso aqui. Isso aqui, pessoal, percebam que está mostrando ali Exit, Help, List, Open, Read. Isso aqui é claramente um menu de debug. Claramente um menu que você tem que acessar por um terminal. Então, aqui está o MMC menu, IMC menu. Isso aqui está dentro da memória. Eu extraí isso aqui de dentro da memória. Olha lá. Tem até um console aqui. I2C e tem aqui o símbolozinho para o console. Então, isso aqui deve ter alguma forma de habilitar isso, de você se comunicar pelo console. Então, olha o tanto de coisa que tem aqui. Tipo, List, Read, Link, Dump, Map, Free. Daí, Dump Flash Block, Display Flash Linked Block, Erase, Move, Set Bad. Olha só. Isso aqui é claramente um console serial, não. Um console de administração serial que tem dentro da máquina, mas eu não consegui acessar pela máquina. Não consegui um mecanismo para se acessar isso, mas ele existe. porque a gente encontrou informações forenses dele dentro da memória. Olha aqui. Download MMC, upload MMC. Enfim. Vamos para o próximo. Aqui, falando acerca... Já é outra máquina aqui, mas falando acerca dos mecanismos de anti-tamper. Então, a gente tem tamper detector, tem do 1 ao 6, a gente tem VDD-IO-high, tem VDD-Core-high, tem VDD-BU-high, Temp-high, e tem mais uma outra série aí de mecanismos de anti-tamper. Isso aí fala assim, olha, se o VDD for high, se a tensão for alta, dispara o anti-tamper. Se a tensão do core for alta, dispara o anti-tamper. Se a temperatura estiver acima de uma média, dispara o anti-tamper. Aqui deve ser alguma coisa relacionada com JTAG também, clock, porque está GT-Clock. Aqui deve ter alguma coisa com reset também, um tamper reset, não sei. Mas a gente consegue ver, aqui ó, membrana 2, membrana 1, membrana 0, tem as informações sobre isso. Então, olha o tanto de informação interessante que eu, que sou um idiota, só abri a plaquinha, e fui lá e fiz o dump, eu não sei nada de POS, nunca programei POS, mas olha o tanto de informação que dá para tirar. Aqui eu tive que começar a censurar a informação, porque começou a mostrar nomes de empresas, coisas do tipo. Mas olha só, essa máquina de cartão, ela faz menção a um serviço de FTP. FTP Server, FTP Server Error, FTP Server Suspending. Então, provavelmente tem uma função de FTP nessa máquina. E sabe o que é legal? Tem um colega meu que estava fazendo pen test na época, numa máquina de cartão desse tipo, e ele falou para mim que tinha mesmo, tem um FTP rodando em uma determinada máquina, em determinado tipo de máquina. Eu falei assim, ah, então, condiz com o dump de memória que eu fiz, né? Está mostrando que tem um FTP Server, e um Start FTP Task ali. É legal porque as strings, elas dão muita bola fora, né? Quando você joga strings, elas estão hardcoded ali. E ela não está encodada, aquela string. Então, ela geralmente dá muita bola fora do que tem naquela memória, né? Porque você não encoda a string, né? Então, ela vai ficar ali. É a mesma coisa que sem a hardcoded. Então, olha só, aqui também tem informações sobre um arquivo CRL. Isso aqui, se não me engano, CRL é um arquivo relacionado, é tipo uma whitelist de entidade certificadora. Você consegue, inclusive, acessar isso. Isso está online. E a máquina acessa isso. Então, aqui tem lá, V3, Terminal Root, aí tem umas informações aqui estranhas também, que seria interessante testar, né? Tem aqui um barra system, tem aqui uns arquivos CFG, bastante coisa, né? E aqui sempre fala de Terminal, né? V3 Terminal. Então, tem que ter um Terminal nisso aqui. Eu não achei, mas tem que ter um Terminal. Porque senão, eu não estaria falando tantas vezes de Terminal. Aqui é legal. Teve algumas máquinas de cartão que eu comprei usadas. Então, elas tinham informações dentro, elas tinham logs armazenados. E eu queria abrir para ver o que tinha, né? E não necessariamente, eu não queria ver pela máquina, não queria ligar a máquina e ver. Eu queria ver se tinha armazenado alguma coisa, algum log interessante da máquina. E eu consegui, desculpa aí, pessoal. E eu consegui saber exatamente onde essa máquina foi usada, né? Essa máquina foi usada aí, na Avenida Presidente Vargas, aí, 1118, loja 3, numa farmácia de manipulação. E tem diversas, isso aqui, isso aqui são as assinaturas de crédito, né? Então, eu vejo aí, para onde foi, eu não vejo o cartão de crédito da pessoa, eu vejo só os últimos quatro dígitos do cartão de crédito, mas eu sei quanto a pessoa comprou e se foi à vista, se não foi, ou quantas vezes foi. Isso aqui tem um log bem extenso falando disso, dentro da máquina de cartão. Tem, assim, milhares de linhas de log sobre as informações de compra dessa máquina, né? Então, quando vocês forem vender uma máquina de cartão, cara, dê um jeito aí de sumir com essas informações, que não é muito legal. Outra pessoa ter acesso a esse tipo de informação, né? Pelo menos, ela vai, pelo menos, saber as suas vendas, né? O que você vendeu com a máquina, né? O quanto as pessoas gastaram. Outra coisa absurda aqui, eu não tenho certeza, pessoal, se isso aqui é dummy, mas eu acho que não, porque eu fiz uma pesquisa. Tem uma espécie de empréstimo que você faz pela máquina de cartão, esse saque cash, crédito aqui, e aqui tem uma beneficiária desse saque crédito, e fala o bairro, a cidade, o valor, o nome, o CPF. Depois eu fui pesquisar o CPF, não era, ou não batia com nome, mas o sobrenome batia, então, talvez seja de um marido ou de um filho, o CPF, num valor aí de 159 reais, né? Recebido de uma proteção financeira, e daí aqui fala quantas vezes de 18 reais que vai ter aqui, que a pessoa vai ter que pagar aqui, 3,90, encargos de 18 reais, e 191 reais no total. Então, aqui é uma taxa prefixada mensal de 6,5%. Então, aqui mostra tudo nesse log aqui. Claro, se isso for real, parece ser muito real, mas foi um empréstimo que uma pessoa fez através da máquina de cartão, né? E aqui está logado. O pessoal falando da LGPD, exatamente, isso aqui é uma informação bem interessante. E tem aqui questão de recarga online de operadora também, então ele fala muito de aparelho, de recarga de celular, muita coisa. Mas, mais um pouco. Olha lá, pessoal, esse daqui é da máquina preta, então olha aqui, ele está escrito nível de debug, zero desativado, um mínimo, dois completo. Tem algum lugar onde você muda esse nível de debug, eu só não encontrei. E eu acredito que quando você muda o nível de debug, o serial, o console serial, fica mais verborrágico, não fica só aqui. Tem umas outras coisas tipo assim, anti-board aqui, syspassword, daí tem um 18c, tem um 14 0508. Isso aqui está estranho, tem cara de password, né? Porque seis dígitos, oito dígitos, geralmente tem cara de password. Então, outra coisa legal que ele mostra, ele mostra os componentes eletrônicos que estão dentro da placa, né? Então, ele mostra aqui o generic e o art detonated class, ele mostra aqui o TFT, o display de LCD, qual é o TFT? Ele mostra aqui Motorola, o chip de Wi-Fi, GPRS, essas coisas assim. Então, ele mostra algumas informações sobre o que tem dentro da máquina. e aqui também os exceptions de tamper, tamper status, pin 0, pin 1, pin 2, isso aqui já é outra máquina e também tem tamper de temperatura, tamper de voltage, tamper de clock, test mode tamper, security tamper, monolithic overflow, time overflow, tamper acknowledge, dry ice tamper, isso aqui é incrível, cara, dry ice, gelo seco. porque, vocês sabem, existe aquela técnica de code boot attack, então, é possível também você fazer um code boot attack e tentar tirar a memória e fazer leitura antes que a informação saia da memória, enfim, dá pra tentar. E isso aqui mostra algumas exceções, alguns warnings. Por fim, aqui, não sei se é por fim, eu tenho que olhar, aqui tem, é dessa máquina aí de cartão e ele tem, ele mostra, ele faz um log do pin do bluetooth, dá senha padrão pra acessar o, pra desbloquear a máquina, que é um, dois, três, quatro, cinco, seis e dá senha pra acessar o menu do console da máquina, que nesse caso tá zero, 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 que é a senha padrão. E aqui embaixo, eu vou mudando, vocês percebam que eu vou mudando o pin de autenticação do bluetooth e aqui vai mudando, porque eu mudei o pin várias vezes e daí aqui também vai logando e mudando. E esse um, dois, três, quatro, cinco, seis, vocês vão perceber que uma hora, esse, desculpa, esse zero, 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 esse um, dois, três, quatro, cinco, seis é o, a senha padrão da máquina, mas esse zero, 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 uma hora ele muda pra lit, lit, né? Ele muda pra um, três, três, sete, treze, que foi a senha que eu mudei. Então eu mudei na máquina a senha pra acessar o console e ele mostra aqui. Então isso aqui serve também pra uma desfiltração de dados, vamos supor que a pessoa tem essa senha aí na máquina e ela usa uma senha que, sei lá, às vezes ela usa no banco ou em outro lugar e ela colocou a mesma senha pra travar a máquina, então se você pegar a máquina dela e fizer essa desfiltração de dados, é uma possibilidade de senha pra testar. Então isso aqui não é muito legal também deixar log de senha, né? Numa máquina, né? Salvo log de senha e não apagar esses logs de senha. Então eu não achei um negócio muito legal. Se eu estivesse fazendo um pen test, eu ia apontar isso aqui como uma vulnerabilidade, né? Como leak de informação. Mas, sabe-se lá. Outra coisa legal também é o seguinte, eu fiz duas cópias da máquina. Eu liguei a máquina, deflagrei o anti-tumper e sem desligar a máquina, com a máquina ligada, eu fiz um dump de memória. Depois eu desliguei a máquina, liguei novamente e fiz outro dump de memória. E vocês vão perceber que muda. Alguns bits, né? Alguns bytes da memória, da memória flash, mudam. Então quer dizer que a máquina ela faz alterações na memória flash depois do reset. Eu acho que antes do reset ela faz também, mas depois do reset ela faz alterações na memória. Isso é visível aqui porque eu utilizei um software para examinar alterações na memória. Então isso aqui fez o teste do dump para saber o que tinha de diferente. Tá, mais um teste. para pesquisas futuras é o que eu falei para vocês. Quanto mais dinheiro mais legal, né? Então um chip shouter deve custar uns 3.500 dólares. Um chip whisper deve custar esse básico custa 250 dólares mas o chip whisper pro ele custa 3.500 se não me engano ou 3.800 que é isso aqui. E isso aqui é o UberTuff 1 que eu comprei mas ainda não testei porque eu queria testar coisas relacionadas ao bluetooth porque tem essa maquinazinha preta mais simples e ela só se comunica por bluetooth. Então talvez isso alguma comunicação por bluetooth se eu fizesse um sniffing nesse bluetooth eu conseguisse encontrar alguma coisa. Beleza. Outras pesquisas futuras. Aí seria a questão de fazer o ribalem do chip, né? Tipo, eu tirar o chip o BGA usar uma placa aí para fazer a adaptação do ball grid array para pinos visíveis e disponíveis e a partir daí eu tentar me comunicar com o microcontrolador dessa placa tirando ela com uma estação de solda isso aqui é uma estação de BGA que vocês estão vendo para fazer solda BGA então a teoria era tirar isso aqui colocar nessa placa e tentar acessar os pinos do BGA 121 por essas ilhas aqui. Isso aí é para o futuro difícil de fazer. Tem outras coisas também que eu vi aqui por exemplo tem vários outros UARTs tem o UART 0 tem o UART 1 não tem só uma comunicação por UART e aqui ele mostra no datasheet ele fala esse aqui é o pino do JTAG esse aqui é o pino do TDI do TCLOT do TDO e esse aqui também é e aqui ele também tem uma outra comunicação que é específico da NXP que é o EasyPort e o EasyPort para usar o EasyPort você precisa de alguma coisa tipo esse Freedom que é uma plaquinha que você consegue utilizar para se comunicar para fazer comunicação através desse protocolo específico da NXP da montadora do chip que é chamado de EasyPort isso eu também não consegui fazer porque eu não tenho e existe a possibilidade de eu pagar 500 reais nessa placa o EasyPort estar desabilitado e eu ter gasto 500 reais para nada então bom pessoal antes eu quero só falar uma coisinha para vocês antes de terminar e eu tenho umas fotos para mostrar antes se vocês gostam dessa área de hardware eu tenho meu Instagram lá se quiserem dar uma olhada eu sempre posto coisa de hardware lá então dá uma olhadinha lá no meu Instagram me segue lá no Instagram e eu quero mostrar para vocês também algumas fotos que eu acabei de fazer acabei de tirar aqui vou mostrar para vocês espera aí e um flash que eu acabei de fazer está fresquinho bom isso aqui é a placa que eu acabei de abrir a máquina que eu acabei de abrir percebam que ela é um pouco mais nova ela já tem chip aqui já tem antena do GSM deixa eu passar para frente aqui a bateria dela tem algumas informações aqui o SW o primeiro anti-tamper dela está aqui aqui estou tirando uma foto da antena do GSM GPRS então tem as frequências da antena aqui tem o RFID o NFC então isso aqui é a antena do NFC esse aqui é o display não está dando para ver muito bem o que está escrito no display mas na próxima acho que dá está escrito POS Tampered e daí tem Apps Keys Are Cleared então quer dizer que ele apagou as chaves dos aplicativos e daí tem um tamper status que está com 2000 e aqui seria o number bom está bem de tirar essas fotos aqui dá para ver mais fácil então está aqui percebam que esse aqui é a malha plástica que eu falei para vocês se você puxar essa malha você você dispara mais 4 ou 5 mecanismos de anti-tamper aqui então não dá para puxar essa malha essa aqui mexe vamos lá o que mais que tem aqui de foto ah beleza esse aqui também que eu já mostrei para vocês olha aqui pessoal persiste mais ou menos o erro não tem mais o JTAG mas ainda tem o RXTX BDD Ground então ainda tem a comunicação serial cara eu preciso dar um jeito de habilitar o console disso aqui e ver o que deixar ele mais verborrágico para tentar interagir se ele tem TX e RX quer dizer que em teoria a comunicação está ali tem que ter alguma coisa ali e também dá para acessar através do sanduíche sem precisar desligar o anti-tamper sem precisar deflagrar o anti-tamper eu posso simplesmente fazer um buraco aqui assim como eu fiz na outra máquina e me comunicar através de agulhas espetar agulhas outra coisa também o conector da bateria ele está exposto então para eu fazer por exemplo um ataque de voltage fault injection eu precisaria ter acesso aqui pelo menos a bateria é o pior lugar possível mas pelo menos a bateria eu teria acesso para limitar a tensão limitar a corrente vamos lá de novo isso aqui isso aqui eu estou mostrando na lateral tem mais aqui um jumper eu não sei se é para anti-tamper mas é um jumper que está J23 aqui vamos lá aqui a gente consegue ver também mecanismos de tamper aqui também tamper 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 isso aqui é o microcontrolador principal isso aqui é um broadcon em teoria parece o principal e essa placa aqui ela já tem duas memórias ela tem uma windbound e ela tem outra windbound aqui e dentro dessa windbound dentro dessas memórias o que tem? tem isso aqui vou trazer para vocês isso aqui é a flash inferior de baixo olha lá olha o tanto de informação que tem isso aqui é o o string o comando strings então é tudo isso aqui de informação que tem dentro da flash que está lá embaixo e da flash que está lá em cima da flash superior da memória flash que são duas tem tudo isso aqui de informação eu percebo que tem muitas strings de informação tem muita coisa aqui que dá para ver tem muita coisa de informação dá para passar semanas analisando esses dumps enfim bom gente é isso aqui que eu queria mostrar para vocês é assim que eu faço o processo para fazer o dump da memória eu coloco o meu CH341A clipo ele na memória e daí dumpo através do computador então ele fica aqui clipado isso aqui é uma da memória isso aqui é a memória inferior isso aqui é a memória superior nesse caso como eu falei para vocês tem duas memórias flash nessa máquina especificamente e essa máquina também tem vocês podem perceber que essa máquina também tem ela tem bluetooth ela tem wifi ela tem 3G ela tem o NFC e aqui é o software que eu uso para fazer o dump o software do CH341A bom pessoal era isso que eu tinha a dizer para vocês eu espero não ter passado a palestra acho que não passou ou passou sei lá desculpa aí Gilberto desculpa gente pela demora e eu agradeço muito novamente por vocês terem me chamado fico feliz aí espero que vocês tenham gostado da palestra beleza gente obrigado mais uma vez pela disponibilidade foi massa acho que o pessoal curtiu para caramba pelos comentários aqui curtiu para caramba que bom fico feliz muito bom a gente tem alguns alguns minutinhos aqui tem algumas perguntas que eu anotei a gente vai ler rapidinho aqui a pergunta do Crio falou assim essas falhas pegam também as máquinas de TEF ou só de POS cara vai ser coisas diferentes mas provavelmente vai ter coisas na TEF que vão ser possíveis eu vi algumas algumas coisas relacionadas a PTS que tinha relacionado a TEF que falava da TEF porque o PTS o CI PTS ele não fala só de POS ele fala de TEF também e tem possibilidade sim legal eu pergunto o Alexandre quando alguém viu a loadthamper para onde vão os alertas gerados se vão algum alerta gerado vai para a tela só para a tela para a tela da máquina você está falando assim vai para vai para algum lugar fora da rede não não vai para a rede não quer dizer até onde eu vi nas máquinas de low cost que eu usei não vai pela rede eu tinha pergunta aqui do Marcelo eu falo assim depois que você faz o loadthamper será que as informações são confiáveis será que o fabricante mudou alguma coisa para poder fazer algum tipo de mistura aparentemente como é uma nessas máquinas que eu usei que são máquinas de baixo custo não tem por que o fabricante ficar brincando de honeypot você entendeu tipo assim se ele quer apagar as informações ele vai apagar as informações ele não precisa bagunçar as informações para você falar ai meu Deus eu achei informações não ele só vai apagar então não tem por que ele ficar brincando com quem está tentando hackear ele então eu acredito que sim são informações que ficam ali na memória que talvez eles achem que não é tão importante ou que não vale a pena ou que eles não tenham possibilidade ou que eles não se ligaram que aquilo ali era vulnerável e está ali bom eu realmente meu interesse nessa situação é a parte de forense tem muita informação que você pode obter nessa por exemplo você conseguiria meio que provar que alguém passou o cartão de crédito no local sabe especificamente no local tem muita coisa interessante que dá para fazer uma parte de forense muito bem bom Júlio obrigado mais uma vez na hora obrigado pela disponibilidade um abraço valeu gente até mais obrigado tchau tchau abraço tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri